Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ejudoca Flávio Canto revela a fer com Grazi Massafera, foi nota 10. O ejudoca e comentarista Flávio Canto foi o convidado de Sérgio Malandro no podcast Papagaio Falante na noite desta quarta-feira, 11. O humorista deixou o ex-atleta sem graça ao abordar o romance que ele teve no passado com a atriz da Globo Grazi Massafera. Ao ser perguntado sobre o afer que viveu com Grazi Massafera, logo após ela se separar de Cauã Raymond, Flávio Canto comentou sobre o romance, muito sem graça. O ex-judoca esclareceu o assunto. A Grazi, eu não namorei não. A gente teve uma coisa, mas já tem muito tempo. Foi nota 10. Está me quebrando, respondeu. O humorista insistiu no assunto. Que coisa foi essa que você teve com a Grazi? Foi um romance? Eu nunca imaginei que eu ia ficar vermelho. Estou suando aqui, respondeu o ex-judoca. Flávio Canto e Grazi tiveram um romance em 2015. Na ocasião, eles apareceram juntos em fotos em Fernando de Noronha. Contudo, nunca assumiram um relacionamento oficialmente, muito menos confirmaram publicamente que tiveram um envolvimento amoroso. Aos 47 anos, o ex-atleta brasileiro namora atualmente a advogada e agente de viagens Gabriela Palermo, que conheceu em outubro de 2019.